Olá galera, mais uma vez estou aqui pessoal, para mostrar mais um trabalho meu, dessa vez eu vim para mostrar para vocês é a turma do Simpson, tenho aqui o pica-pau, transformação do Lego, como sempre, pessoal no momento só estou trabalhando com as transformações do Lego, mas também posso fazer outros tipos de boneco mas no momento, vou trazer para vocês a família Simpson, vamos lá primeiro, vou mostrar para vocês pessoal, madame, eita, ó, transformação do Lego na margem aqui, ó, ela com a bolsinha do lado pessoal, ó, com a bolsinha do lado, a senhora Simpson, aqui ó, vou mostrar para vocês que é a transformação do Lego ó, transformando na senhora Simpson, ela com a bolsinha do lado, ó, suportezinho como sempre pessoal, ó, suporte ó, com o nome dela aqui, ó, margem, senhora Simpson vamos agora, deixa eu ver, vamos agora trazer o personagem, né, para trazer o personagem, né, da família o senhor Romo Romo é Romo é um nomezinho assim, aqui, ó é o esposo da margem esposo dela aqui, ó senhor Romo e senhora margem aqui, ó com o suporte, aqui ó transformação do Lego também, ó mostrando para vocês, para você ver que é a transformação do Lego no senhor Simpson no Romo agora vamos lá a Lisa a filha mocinha da margem da senhora Simpson aqui é um saxofone acho que é um saxofone que ela toca, né não conheço muito bem o personagem não, mas pelo que eu vi eu fiz esse saxofone aqui, ó e sai do bracinho dela, ó saxofone que encaixa aqui encaixa aqui encaixa o bracinho dela ó lisa com suporte suportezinho aqui, ó todos com suporte o bracinho se desmonta aqui, ó transformação do Lego na Lisa feito com papel papel reciclável e diversos, né agora vamos para a Maggie a mais novinha da senhora Simpson da margem a filha da margem a menorzinha com ursinho ela fica ela tem um ursinho ó chupeta, né chupa chupeta a Maggie aqui, ó transformação do Lego na Maggie deixa eu tirar aqui ó fica bem apertadinho pessoal eu eu tiro aqui, né a cabecinha aqui para mostrar, né que é a transformação do Lego na família Simpson essa daqui é a Maggie e o seu ursinho ele sai também, ó ó transformação do Lego pessoal com papel descartável descartável não reciclagem recicláveis e papel diversos, né agora vamos para o quinto da família que é o o Bart aqui, ó ó ele vem no skate dele, ó ó o Bart o skate tirar aqui para você ver pessoal e vem personalizado vamos, ó com a fotinho dele aqui que eu coloquei ó o skate plastificado, né com fita fica meio assim, né pessoal porque eu plastifico para ficar mais resistente ó com papel esse skate aqui pessoal foi feito com papel de aqueles papel aquelas caixinhas de de quiçu isso que eu digo reciclável é a rodinha, né que ela não roda mas só para fazer o enfeite mesmo do skate dele foi feito com papel cartão pintura com guache da sua preferência, né a pintura, né a cor da tinta aqui, ó coloque ele aqui o suporte dele, ó é chique, hein bem é o skate o suporte do Bart é do Bart coloco o nome porque eu não conheço muito não pessoal aí eu vejo lá e coloco o nome deles pronto pessoal aqui está os cinco vou mostrar para vocês os cinco personagens do Simpson aqui a senhora a senhora Marge aqui, ó vou ver se vai dar para mostrar para vocês pessoal vou botar aqui a Liza aqui deixa eu ver aqui já vai para trás para ver melhor aqui a Liza e aqui a bebê, né a menininha mais nova aqui, pessoal dá para vocês para vocês ver, pessoal aqui 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 aqui, pessoal família Simpson pessoal e agora vamos agora tem um aqui que eu fiz que não é da família pessoal mas eu fiz ele para mostrar para vocês é, ó vamos lá vamos girar ele transformação do Lego do pica-pau pessoal ó e vem com a arvorezinha dele aqui, ó pessoal que destaca do suporte a árvore dele ó ele aqui vou mostrar para vocês tirar ele daqui, né com suporte para mostrar melhor para vocês ó, pessoal abre ele mostra para vocês que é a transformação do Lego no pica-pau, pessoal ó bracinho mexe ó parece um pica-pau novo, né, pessoal o formato dele assim e coloca ele aqui, ó, pessoal para ficar de frente, né com o suporte se vocês quiserem fazer ó pode deixar ele assim pode movimentar o bracinho e se vocês quiserem também, pessoal vocês podem colocar ele aqui, ó na árvore ele não fica dentro da árvore com a cabecinha ali fora vou colocar e vou mostrar para vocês peraí vou encaixar aqui pronto, pessoal ó ó ó ó, pessoal ele fica dentro da toca dele, ó ó a árvore que eu fiz, né ele fica dentro se quiser colocar ele aqui coloca ele aqui se quiser colocar ele aqui assim, ó pensar em brincar pica-pau transformação do Lego no pica-pau, pessoal então, pessoal por hoje foi só acabei de terminar a família Cips hoje e se vocês gostarem, pessoal dê uma curtida deixe seu like compartilhe e se inscreva no meu canal para você ver todos os vídeos que eu postar, pessoal então até o próximo vídeo e uma boa tarde e fico com Deus a todos alô Obrigado.